Depois do vídeo show de bola que nós fizemos sobre os whisky esturfados para você começar a degustar isky hoje, nós vamos falar dos whisky sherry, gente. Não sabe o que é sherry? Vem comigo que eu vou explicar desde o começo, sem contar que eu vou dar dica de whisky sherry barato, decepcional, custo-benefício, mas vamos falar também um pouquinho sobre o que está aqui na mesa. Vem comigo! No dia de hoje, algo para lado especial e alguns avisos importantes. Primeiro aviso, saibam que um whisky sherry é caro. Por ser whisky muito mais caros do que o normal, eu vou trazer para vocês neste vídeo aqui, então é bom que vocês acompanhem até o final, dois whisky baratos sherry, e além disso eu vou trazer uns 5 ou 6 whisky's, que são excepcionais custos-benefícios, um excelente negócio para você comprar de whisky sherry. A proposta do whisky sherry é totalmente diferente da proposta do whisky turfado, a turfa assusta, o sherry não. A turfa com aquelas notas de óleo queimado, iodo, hospital, curativo, medicinal, aquelas notas altamente defumadas assustam e a gente recomenda que você vá devagar. Sherry não. Quando você pega o whisky sherry na mão, você fica assim encantado e não existe um começo para eles. O começo é aquilo que o teu bolso te permite, tá bom? Antes de falar dos whisky sherry em si, recado importante, promoção de whisky no primeiro comentário na descrição deste vídeo para vocês. Toda vez que solta vídeo novo no canal, solta promoção para vocês também. Acompanhem que é muito mais barato em qualquer mercado em qualquer adega. Um fato importante agora sobre o whisky sherry. Os dois whisky de entrada mais baratos, eles têm um sherry muito sutil, muito leve. Ao terem um sherry muito leve, você vai precisar da ferramenta correta para conseguir desvendá-los e perceber esse sherry. Com isso, gente, a taça correta de degustação é fundamental para vocês perceber, sentir e avaliar um whisky. O copo tumbler não é copo de whisky. Aquele copo, inclusive, nasceu para fazer drinks. Nós que somos metidos, que colocamos gelo no whisky e que começamos a usar esse copo, gente. Aquilo não serve para degustação. Pensando nisso, eu deixo para vocês, no primeiro comentário, na descrição deste vídeo, taças de degustação para vocês comprarem e conseguirem extrair o melhor dos whisky. A taça amplia a tua percepção de até 60%. É fundamental. Ponto. Thierry, mas eu preciso comprar essas taças caras que você está indicando? Não. Pode ir no mercado. Eu compro uma taça de degustação de vinho padrão ISO, de 210 ml. Uma taça dessa é a taça, inclusive, usada em concursos de whisky mundial. Custa R$ 25,00. Tu não precisa comprar taças caríssimas. Se o dinheiro está curto aí, vai para a taça ISO de vinho, que é a taça universal de degustação. Tá bom? As taças que eu deixo para vocês na descrição do vídeo e no primeiro comentário são mais elegantes, são mais poderosas, inclusive, tem a taça oficial do whisky para vocês comprarem, que se chama Blanker. Certo? Dados todos os recados e já desmistificado um pouco desse mundo, o que é Thierry, então, Thierry? Vamos para vocês. Pessoal, Thierry nada mais é que um vinho espanhol, que em espanhol se chama vinho Jerez. Ou, para nós brasileiros, em português, vinho Xerês. Bom, o vinho Xerês, no passado, já teve quase extinto, e basicamente era a indústria do whisky que mantinha o negócio funcionando. O que acontece? Como é que é feito? Como é que é usado desse vinho para o whisky? Tu não pode misturar, jamais poderá. Automaticamente a bebida perde o direito de se chamar whisky. O que o pessoal faz? O pessoal compra os barris e manda para a Espanha, onde as vinícolas espanholas vão colocar vinho Xerês dentro desses barris para temperar os barris. Uma vez passado dois, três anos que o vinho está dentro dos barris, eles extraem esse vinho, muito desse vinho acaba virando, inclusive, conhaque de Xerês. Eles mandam esses barris sujos de vinho para a indústria do whisky. A indústria do whisky, então, fará a maturação do whisky dentro desses barris. Os dois tipos de vinho Xerês mais usados pela indústria do whisky é o oloroso, que tem um perfil de sabor mais seco, mais tânico, mais adstringente, mais marrento, e também umas notas mais de panetone e fruta seca. E além do oloroso, o segundo ou o primeiro mais usado é o PX, Pedro Jiménez. E esse é muito mais frutado, muito mais fruta preta, muito mais notas de frutas vermelhas, morango, cereja, mertilo, framboesa. Ele é muito mais doce, inclusive, muito mais domado. É um vinho, inclusive, que não é tão marrento, não é tão tânico, não é tão adstringente. Esses são os dois mais usados. Porém, existem vários tipos de vinho Xerês. E eu trouxe para vocês um exemplo. O Macallan Finosherry, uma garrafa raríssima, está avaliada na casa dos 5 a 7 mil reais, que é full maturada em barris de Finosherry. O Finosherry é extremamente adstringente, extremamente marrento. Sabe banana verde? Assim, é uma característica do Finosherry. Por isso que ele é muito pouco usado na indústria do whisky. Além do Finosherry, você também vai ter o palo cortado, o manzanilha, e você também vai ter o amontilado. São mais outras opções de vinho Xerê, que a indústria do whisky usa, mas muito menos do que o Oloroso e o Pedro Jiménez. Esse sim, tem um DNA bem bacana, bem interessante, que casa muito bem com o whisky. Explicado? Gostaram de saber? Se gostaram de saber, preciso do teu comentário, preciso do teu like, é teu like que joga a coisa pra frente, preciso que você compartilhe o vídeo pra mais pessoas conhecerem um pouquinho mais o mundo do whisky. Vocês sabem que a gente trata de uma bebida alcoólica de alto percentual alcoólico, e com isso o Hilton trata este canal como se fosse um canal de falácia, de droga, de arma de fogo, de... prostituição e aí por diante. Inclusive, por ter falado essas palavras, provavelmente o YouTube vai me ferrar o vídeo. Mas é verdade, o YouTube trata o nosso canal como se fosse o lixo dos canais do planeta, e ele não indica o nosso canal para crescer. Então, pra esse canal atingir mais pessoas, continuar informando e continuar vivendo, existindo, eu preciso que vocês compartilhem o vídeo, que vocês deixem comentários, que vocês soltem likes, vocês são a comunidade do whisky que faz esse canal ir pra frente. Sem vocês, ele não funciona. E eu já agradeço vocês, porque aqui a gente só tem irmão. Formamos uma irmandade maravilhosa aqui no canal. Bom, gente, vamos dar sequência, então, e agora vamos para as dicas dos whisky's sherry pra vocês. Começando com dois baratos, aqui você precisa do copo certo, caso contrário, você vai ter dificuldade de desvendá-lo. O primeiro deles é The Famous Girls. O whisky da galinha, ele tem como principal diferencial nos whisky's de entrada, ele é concorrente do Red Label, o fato de ter sherry na sua composição. Só que é muito leve, e o Famous Girls atual perdeu ainda mais o sherry que ele tinha como DNA, que orou esse whisky. Sem o copo certo, é difícil de extrair essas notas de fruta vermelha, fruta preta, que ele te passa. e uma outra dica pra você conseguir explorar ele, tirar um pouquinho, pinga umas gotinhas de água pra ele se abrir, nunca use gelo pra degustar, e a taça correta, pelo amor de Deus, sem ela você não vai conseguir pegar um whisky de entrada e extrair o critério bom. O copo de whisky não é pra degustação. O segundo whisky, sherry, pra vocês, esse é um pouco mais pesado, esse é muito mais elegante, esse é muito mais interessante, é o Chivas Extra 13 anos. Este whisky, sim, ele é muito mais prazeroso de ser bebido e tem uma pegadinha de sherry mais potente. Ele vai ter muitas notas de frutas vermelhas, cereja, morango, mirtilo, framboesa, ele vai ter uma nota aí de sherry mais fruta vermelha, é legal. Você também, se é o iniciante, precisa de umas gotinhas de água, precisa do copo certo pra você perceber a sua plenitude e o sherry do Chivas Extra 13 anos. Dois whisky, um na casa dos 80 e 90, e o outro, o Chivas Extra 13, menos de 150 reais. Esses são os representantes baratos pra tu ter o teu primeiro contato. Fora eles, o whisky sherry, ele sobe muito o preço. Ele é caro. Isso é um fato. E agora eu vou trazer uma listinha pra vocês em ordem crescente, em qualidade e também acaba crescendo em preço. Tá bom? Primeiro whisky sherry, aí sim, o sherry poderoso, potente, tu vai soltar no copo, tu vai perceber de longe que isso é sherry. E o que é sherry? É o Naked Grose, irmão do Famous Grose, só que essa versão Blended Mouth, que é um excepcional whisky, que dentro da garrafa vai muito Macallan, que os Macallans são considerados Rolls Royce do whisky, e são conhecidos mundialmente pela potência das notas de vinho e o xerês da sua composição. Naked Grose é um excepcional custo-benefício, é tipo compra obrigatória, é whisky do caramba, entendeu? É nesse nível. O segundo whisky que eu digo pra vocês, sherry, ele é meio que diferentão. Balmore 10 anos, gente. O Balmore 10 anos, ele é um whisky sherry que também é turfado. Ele faz o casamento da dama, sherry, com o vagabundo, turfa. E é muito bem executado esse casamento. Você vai perceber as notas altamente defumadas da turfa e você vai perceber as notas vínicas. É um whisky muito didático, muito saboroso, complexo, interessante, prazeroso, sacado uns 350 reais mais ou menos, tá bom? Próximo whisky, eu digo pra vocês, também é muito legal, muito prazeroso, muito interessante e também meio diferentão. Tô falando pra vocês de Buna Haven 12 anos. O Buna Haven 12 anos, ele é um whisky de Ayla e todo mundo acha que ele é um whisky turfado, mas não, gente, ele não tem nada a ver com turfa, com defumado. Ele é um whisky com notas e DNA sherry. Porém, por ser um whisky de Ayla, ele também tem um certo mineral e um certo salobro na sua composição. Isso deixa ele mais rico, mais interessante, mais complexo, mais legal, mais bacana de ser desvendado. Sherry de altíssimo nível, de excepcional custo-benefício, menos de R$ 400,00 pra vocês. E o nosso próximo whisky, Glendronach 12 anos. Pessoal, whisky excepcional, elegantérrimo no olfato. No paladar, o Buna Haven 12 tem mais Sherry, mas o Glendronach é muito mais elegante no olfato. Ele é meio aveludado, arredondado, complexo, abusa um pouquinho mais, inclusive, de Sherry, com notas aí de fruta seca. belo de um whisky, mas também tem fruta vermelha e tal. Recomendo do fundo do coração, é um dos custos-benefícios mais interessantes do whisky Sherry pra vocês. O nosso próximo whisky está nesta mesa maravilhosa. é este cara aqui. Peter's Best. Beth Strange PX. Tem nome, sobrenome, característica e barril. Pessoal, este whisky, há mais de oito meses, eu não abri uma garrafa e falava, vale o dobro. Mais de oito meses eu não faço isso. Há mais de oito meses que eu não abro uma garrafa e eu sorrio pra garrafa. Eu abro, eu sinto os aromas e falo, cara, eu começo a sorrir sozinho. De alegria. Sabe aquela sensação de fiz um mega de um negócio se custasse o dobro e eu comprava igual depois que eu aprendi o que que era? É este whisky. Isso é boom. Isso segue a mesma receita do Balmer, turfa com Sherry, mas ele é casque-strange, gente. Tem 54,1% do teor alcoólico. Não tem uma gota de água aqui dentro. Direto do barril, faz a mistura e garrafa. Zero diluição. Poderoso, saboroso, com um equilíbrio bacana, da turfa com o Sherry, um monstro. Eu não preciso falar mais nada por vocês. Se tiver oportunidade na internet com uns 400 e poucos reais, os membros do canal pagam muito menos que isso. Por que isso, gente? Porque no grupo de membros nós temos importadores que trazem o whisky pra nós e fica no geral uns 20, 30% mais barato que comprar em qualquer lugar. Ser membro na tua primeira compra com esse pessoal, aí você acaba tirando o custo de ser membro pra um ano. Ser membro vale a pena e esses whisky raros só vai conseguir sendo membro do canal. Isso é um fato terrível, porém real. Esse whisky eu acho que na internet vai estar uns 500. Os membros eu acho que estão pagando menos de 400. Olha que loucura este fato. Ser membro do canal é evoluir no mundo do whisky, é ter acesso a coisas melhores, é participar de uma comunidade decente, bacana, gente boa. Ser membro do canal é participar de nossas lives exclusivas, é participar do nosso boteco do whisky, a cada 40 dias a gente faz uma mega reunião que todo mundo fala, ser membro do canal é ação entre amigos, ser membro do canal é incrível, a gente tem a melhor irmandade do mundo do whisky. Seja membro que tu vai curtir demais, tá? Gente, esse whisky aqui eu já falei tudo que tinha pra falar, é do Cacilda, porta que caiu pra não falar besteira, tá bom? Próximo whisky, Sherry, que eu recomendo com força pra vocês, Ander Dower, Caledonia, 12 anos. Esse é um legítimo Sherry Bomb. É 30 notas de Sherry, é tão poderoso no Sherry que só dá Sherry, não dá mais nada ali dentro. Maravilhoso, bem feito, bem acabado, poderoso, interessante, um whisky que tá na casa dos 700 reais, acho que os membros pagam na casa dos 500 baixos, talvez até na casa dos 400. Dica sim, incrível, um whisky que me surpreendeu, nem pensava que era tão bacana assim. Em potência de Sherry, ele tá mais ou menos no nível de um Glenalak 15 anos. É acima do Glenalak em potência de Sherry, não vai ter acabamento do Glenalak 15, mas em potência de Sherry, ele pega o Glenalak 15 anos. E o último whisky Sherry de excepcional custo-benefício pra vocês, vocês vão comprá-lo na Casa da Bebida, site Casa da Bebida, procure na internet. Tô falando pra vocês de Macallan 12 anos Sherry Cask, não é o Double Cask, não é o Triple Cask, é o Sherry Cask. Gente, de tudo que a Macallan produz, somente 17% vira um whisky Macallan. A Macallan é tão famosa por fazer whisky maturados em barris ex-vinho xerês, que ela é conhecida como Rolls Royce do whisky. O whisky deles é excepcional e o 12 anos Sherry Cask, que tá 670 reais na Casa da Bebida, é uma compra pra lá de inteligente. É um excepcional custo-benefício. Eu falei pra vocês que Sherry não é barato, Sherry de qualidade, infelizmente, é isso que é. Pessoal, e antes de terminar o vídeo, eu vou falar um pouquinho pra vocês dessas garrafas que algumas pessoas devem estar curiosas. Gente, isso daqui que parece uma Coca-Cola, realmente parece uma Coca-Cola, é um whisky na casa dos 2 mil reais, full maturado em barrises Sherry e não tem corante, tá gente? Essa cor aqui é a cor do whisky. Pensa num negócio com nota vínica. Esse cara aqui é um spray burn de 25 anos soleira, usa o sistema de soleira pra fazer a maturação, também pesado em Sherry, muito interessante. Uma garrafa na casa dos 7, 8, 10 mil reais, não tem a venda, não tem nem como precificá-la. Esta garrafa é um Macallan, famoso Macallan, Sherry Cask, 10 anos em Cask Strange, uma garrafa que hoje tá girando na casa dos 27 a 30 mil reais, uma garrafa de litrão. Esta garrafa aqui, então, também é um Macallan Sherry fino, raríssimo, garrafa na casa dos 5 mil reais. Esta garrafa aqui é surpreendente, isso aqui é um blend, White McKay, 22 anos. Alguns amigos meus, quem tem de whisky, beberam o White McKay, 22 anos, ao lado do famoso Abelora Buná. Muitos chamam de Sherry Bomb, eu não acho que é. E o Sherry do White McKay é mais poderoso, mais interessante, mais elegante do que o Abelora Buná. Não só eu achei, mas o pessoal que bebeu também achou. Detalhe, esta garrafa é um blend, mas o blend só entra em 25% da composição. 75% da composição desta garrafa são single malts de mais de 22 anos de maturação, com altas doses de Dalmor dentro dela. Loucura! E este daqui é minha última alegria. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!